Quem que é você? Eu? Prazer. Meu nome é Krodo Osvaldo Abroba. Voltei, voltei. Fala rápido. Aí, 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 ó. E aí, churraso. E aí, minha vida? Chega aí, Bagualdo. Vou passar a missão, vou passar a visão pra vocês. Tá me ouvindo? Sim. Ó, esse tal, esse tal de... É, mas já sabe, o temor tá envolvido, ele pegou o restaurante, tem polícia. Tem o temor envolvido, mas só que é o seguinte. O temor tá achando que eu vou comprar lá, tá ligado? Passou o contato dele e tudo. Ele falou comigo hoje na delegacia e tal, fui desarmado. Me sequestrou, me levou pra uma casinha. Só que eu peguei o endereço dessa casinha também. Dá pra me chamar ele e montar a casa de caboclo, tá ligado? O que quiser. E também pegou o contato da filha do Maza. Eu não quero temor, não, ô, churrasco. Eu quero uma zarópica. E peguei o contato da filha dele, hein? Aí, ó, você pode dar uns pega na filha dele, você conquista ela e mata ela. Ó, o nome da filha dela, da filha dele é Melissa, mais conhecida como Mel. Ah, meu Deus. Eu nunca vi essa. Melissa, ela chama? Ela não vale nada, viu? Ah, bagul. Essa não vale o que come, viu, churrasco? Tomar cuidado. Eu não quero saber de nada. Vocês me deram uma missão. Mas eu vou ralar o negócio, meu churrasco. Você é uma lenda viva, viu? Vocês me deram a missão por cima. Tá sempre um passo na frente, cara. Ainda não. Mentira, vocês estão mais. Eu achei. Eu achei que eu tava e você tava mais na frente ainda. E aí? Cara, e aí que assim, sendo sincero com você, é meio que nós já sabemos isso daí. É que ele tá se escondendo mesmo. Sacou? Saquei, mas se você pegar os aliados dele, você acha que ele não vai ter que chegar? Já matei tudo. Só falta agora ele e um tal de Rick. Não, Rick não. Rick morreu. Ah, esqueci agora. Ted? Freud? Freud? Não. Alexandre Frota. Não, acho. Jeff. Tá, mas aí tem alguma forma que eu posso ajudar? Então, que eu acho que o que eu fiz, então vocês já estavam fazendo, cara. Se você achar o Jeff. Então, tá bom. Jeff e Maza. Mas você tem um início por alguém aí? Tenho merda nenhuma, cara. Não sei nem onde eles estão se escondendo. Você acha que o temor não deve saber? Sim, mas não vai contar. Então, mas eu tenho que ir lá pra... Ele falou que quando ele quiser vender, ele vai me avisar e passou o número dele. É que, cara, o temor é só prosa, tá? Ele vai te vender, ele vai ficar te enrolando. Ele vai enrolar pra te roubar o teu dinheiro no máximo, no máximo. Aquilo ali, ó. Aquele temor ali, cara. É o... Aquele ali é o famoso miliciano, tá? Irmão. Ô, louco. O que é isso? O que é isso, churrasco? Minha mente, minha mente, minha mente. Minha mente, minha mente. Minha mente, Paulo. Aí, ó. Seu vagabundo. Minha mente. Calma. Ô, deixa eu te mostrar o brinquedo de novo. Cheguei. Cadê? Cheguei. O churrasco tá em fora, que ele é o sapatista. Ô, gente. Ô, é churrasco. Não se comporta aí, por favor. Aqui não. Ô, não vai ter nada. Vai ter nada, não. Ô. O máximo que pode vir. Ai, meu dói. Ai, meu dói. Tem um peito aqui. Tem um peito aqui. Tem um peito aqui. Tem um peito aqui. Tá muito afobado também aí, cara. Toma um arzinho aí. Pô, você veio aqui pra arrastar. Cadê? Cadê? Eu quero abrir a garagem, cara. Peraí. Você que me chamou. Ô, alguém traz uma Ferrari minha pra fora. Ô, louco. Ô, louco. Peraí. Como assim? Ferrari? Ferrari, churrasco. Pode entrar? Aqui? Aqui? Ô, louco, cara. Caralho, mané. Caramba. Que isso. Que máquina. Perdeu, hein, churrasco? Perdeu, hein? Perdeu, cara. Caramba. Você só vai sair daqui quando o meu carro voltava agora. Nossa, eu tô lascado. Esse churrasco acho que ele não volta não, viu? É aquele lento. Abra aí pra ver se ele tá aí. A camisa de pressão é o teu chave. Tem um lugar lá em cima que ele pode dormir lá, viu? É, então fecha aí, fecha aí. Bota o carro dele pra dentro. É, fecha o carro de pressão e deixa aí. É, bagual. Ninguém mandou vocês me ensinar, bagual. Não sei, mané. Ô, ô, se eu passar a camisa pra alguém, vocês ficam com a chave? Não? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ô, nada! Oxo e verde. Tá que nem o do meu táxi. Rosa, rosa, velho. Rosa, boa. Coloca aquele rosa choque, mano. Rosa Barbie, rosa de dólar e verde. Isso, é camisa. Rosa de baby. Boa. Boa. Roda de dólar. Eu acho que ela é... Ó, tem a cor interna também, quer mudar? Opa! Isso aí vai ser uma chave mestra. Põe amarelo. Pode pôr um azul, amarelo. Aí, ó. Uh, que beleza. Vamos procurar a roda de dólar. Ela tá, eu acho que... É, 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 é. Obrigado. Meu carro, você não roubou? Não, vim dar uma volta com o carro, como assim roubar? Paulo, você falou que perdeu e saiu com o carro, Paulo. Ah, foi uma brincadeira. Fui testar o veículo. Ah, tá. Quer que eu vou ir, eu vou ver? Ah, tô indo já. Tô indo. Pera aí, não faça nada com o Bagual. Pelo amor de Deus. Não vou fazer nada com o Bagual não, Paulo. As coisas não são aqui, olha a bola. Pala, pimbas, meu. Bora com isso. Cata pimbas. Tô chegando aí, aguarda aí. Pelo amor de Deus. Tá bom. Tô indo, tô indo. Tá bom. Não faça nada com ele. E aí? É só pra foto, é só pra foto, é só pra foto. Tá feio também, bicho. Deixa essa, bota essa. Bota essa, bota essa. Que coisa horrível, cara. Pinta, pinta, pinta. Pinta ela de verde. Vou pintar, vou pintar. Pode ser aquele bem fluorescente? O pior que tiver. Mano, bota um laranjão pra deixar bem... Pô, bem... Nossa, aí, ó. Que merda. E esse neon, vamos trocar a cor também? Põe aí o neon azul. Azul. Assim ou aquele azul mais escuro, assim, ó? Eu não consigo ver. Pode ser o azul que chamar mais atenção. Tá. Colocar aquele azul forte, tá ligado, que a gente usa? Tá ligado. Acho que o neon dá pra ver pelo RGB. Ih, bota uma buzina de palhaço. Aquela que faz pique. Como é que é? Pique. Ah, aí fala se eu tô falando bobagem, tá? É que eu sou... Eu sou suspeito em dizer. Mas aquele Corvette, ó, não é mais bonito que essa Ferrari? Ou não? Eu acho, eu prefiro o Corvetteão. Só que o Corvette tem um problema, mano. Passou de 200, ele levanta a ponta. Olha aí. É mais bonito, cara. Só não tem o mesmo nome, né? Eu sou suspeito em dizer, né? Você tem um ponto, tá? Você tem um ponto. Olha bem. Esquece que esse aqui tá feio agora, Tonano. Olha, ó. Sem mais detalhes. Palhaço, cara. Pique. Eu acho que é a terceira, ó, Floravinho. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Cara, não dá pra mudar o para-choque, nada de estética, não. Só cor mesmo. Tá bom, tá bom demais. Eu vou bater ele umas 70 vezes num muro de faculdade agora e tá feito. Quanto deu? Deu 5 mil, pai. Boa. Cuidado pra não esquecer de salvar aí. Já aconteceu várias vezes. Passaporte é qual? 4473. 4473. Vocês já fizeram muito isso? Vai fazer o aplique e não esquece de aplicar? Não, não. Eu não costumo fazer muito não, mas já fiz já. Fala, churrasco. Tô chegando, cara. Tô chegando. Cara, tá aqui batendo papo, comando cigarro. Comando cigarro, batendo papo. Vou indo lá, vou indo lá, gente. Muito obrigado, viu, pelo serviço desempecado. Faltou pagar, chefe. Paguei já, ué. Pagou? Valeu, então. É nóis. Flávio e Camilo aí, assim com o pau. Valeu. Boa. Nossa, que merda, cara. Nossa senhora. Que coisa horrível. Que porra é essa que ficou o carro do cara, coitado? Olha lá, falou nele. Não morre mais. Alô. Tô chegando, churrascão. Paulo, Paulo. Chora aí. É sério. Bagual. Tô chegando mesmo. Tô te tratando bem, não tô bagual? Bagual. O cara falou aqui que vai tirar meu pé fora, mané. Não, aqui ó, tô virando aqui já, ó. Já passei aqui no hospital. Tô chegando, tô chegando. Agora é sério. Pode sair aí fora que eu tô chegando. Aí, ó, viu? Quem se arrisca em sair lá fora? Tá vendo? Ele só deu uma volta. Falei, pô. Vamos lá, Bagual. Uma volta só, pô. Vamos lá. Eu acho que ele tentou vender o carro e não conseguiu, gente. Vamos ver. Pela forma que eu conheço o Bagual e o Paulo, eu não vou sair de mão vazia. Olha, eu tô na paz, viu? Não, eu sei, mas o Paulo nunca tá na paz, né? Tá. Ô, seu carro tá ali, tá? Tá. Eu vou poder descansar, velho. Pelo amor de Deus, eu não vou... Ixi! Ah, Paulo, você tá atirando. Ah, não. Você tá atirando. Ah, churaco! Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. O que você fez? O que você fez com o meu carro, mano? O que você fez com o meu carro, mano? O que você fez com o meu carro, mano? Que estileiro, hein? Vai matar um amigo? Não, eu sou seu amigo, mas amigo não faz isso não. Devolve. Devolve, mano. Devolve meu carro. Não, 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 Paulo. Ô, churaco, churaco, veja pelo lado positivo, cara. Cara, parabéns, churaco. Quem gostou dessa tunagem? Levanta a mão. Todo mundo gostou, hein? Olha aí, churaco. Top, top, cara. Lembrou da roda da família, cara. Não, não, não. Não gostei, não gostei, não gostei. Ô, top, tá, churaco. Parabéns, viu? Isso é um carro de artista, cara. Peraí, peraí. Não gostei. Eu ia chegar com aquela música. Oi, pai. E aí, churaco, tu seguiu alguma coisa ou não? Tu sai devendo um bagulho aqui. Paulo roubou meu carro. Peraí. Ixi, fechou. Ah, sabe bizarro, valeu. Não, não gostei, mano. Não gostei, não gostei, não gostei, mano. Não gostou, cara? Não. Então sinto muito, viu? Sinto muito. Pode dar tira à vontade que o carro é blindado, tá? Vambora. Vai, seu trouxa. Rapaz, ficou bonito mesmo, esse carro. Foi um carro pra dentro, fica porra da porta horrível. Entra aqui. Policione que vai vir polícia. Vou sair na trás dele. Vou te achar, filha da puta. Se é o Paulo, eu sou churrasco, sou arrombado. Puta, morri. Beleza. Beleza. Beleza, rapaziada. Tudo certo. Foda-se, então é isso, essa porra aí. Deixa eu acelerar pra ela ficar do nosso. Deixa eu ver o que eu consigo fazer.